Flávio Paradela 10h42, voltamos aqui com o CBN Campinas, nosso assunto é saúde, mais uma vez aqui no programa Informações com o Marguarizo, nesse final de semana, um morador de Vinhedo, diagnosticado com varíola do macaco Foi o segundo caso no país, e ele segue em boa recuperação A Secretaria de Estado da Saúde confirmou neste sábado que foi identificado o segundo caso da varíola do macaco no Brasil, aqui na região de Campinas Um homem de 29 anos está isolado na residência dele em Vinhedo A Vigilância Epidemiológica do município, em parceria com o Estado, monitora o caso e os contatos que o homem teve O caso é considerado importado, já que o paciente estava em Portugal e Espanha e teve os sintomas e primeiras lesões na pele, ainda enquanto estava na Europa O resultado positivo só foi confirmado por um laboratório espanhol após ele desembarcar no Brasil no dia 8 deste mês O primeiro caso da doença no país foi confirmado quinta-feira passada, de um morador da capital de 41 anos Que está internado no Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, com boa evolução do quadro clínico O Centro de Vigilância Epidemiológico Estadual e a Prefeitura de São Paulo também investigam desde a semana passada Outro paciente, uma mulher de 26 anos que mora também em São Paulo Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Vinhedo, o homem que teve a infecção neste sábado confirmada Oferece baixo risco de transmissão e os familiares dele, que também cumprem isolamento, estão assintomáticos De Campinas, Marco Guarizo Em um terceiro caso de varíola de macacos foi confirmado no Brasil na noite deste domingo Lembrando, o Ministério da Saúde disse que o paciente, um homem de 51 anos, de Porto Alegre Tem também histórico de viagem para Portugal Isolado, também recuperando bem E outros seis casos sendo investigados Para a gente falar um pouquinho sobre essa doença, para trazer um pouco mais de informação aqui no CBN Campinas Nós estamos em contato com o infectologista da PUC Campinas, André Giglio Bueno A quem a gente agradece esse contato, essa participação mais uma vez aqui no CBN Campinas Muito bom dia, doutor André Olá, bom dia Doutor André Giglio Bueno, como é que funciona essa varíola do macaco? Até para saber como é a transmissão, como é que se pega E para muita gente que se pergunta, porque quando a gente teve o primeiro caso de COVID aqui no Brasil A coisa foi exponencial, foi um, dois, três, quatro, de repente cem mil casos e assim foi por todas as cidades A gente pode ter esse tipo de coisa ou a transmissão é bem diferente? Não, é bem diferente Então, assim, um cenário pandêmico, né Uma epidemia explosiva, igual a gente Ter com COVID, né Está vendo agora até um aumento de casos Recente Não é esperado isso para a varíola dos macacos Porque o modo de transmissão é diferente No caso da COVID Ela é essencialmente respiratória Então as partículas que a gente elimina pela respiração Pela fala São muito infectantes Agora, no caso da varíola dos macacos A transmissão depende do contato próximo, direto, né Mais íntimo, mais prolongado, né Então não é tão fácil, entre aspas, transmitir igual a COVID-19 Então, assim, não é esperado que tenha uma explosão de casos Igual a gente viu com a COVID Mas sim, podem acontecer casos Pipocando, né Um termo que a gente usa aí Assim, não de uma forma tão explosiva como a COVID O senhor cita um contato mais íntimo Isso não significa ser uma doença sexualmente transmissível Não, na verdade, assim Pode ocorrer a transmissão durante a relação sexual Mas justamente por haver um contato físico Intenso e próximo, né Porque as lesões cutâneas, né Que aparecem lá Logo no começo aí do curso da doença Elas contêm vírus E elas geram transmissão, né Então, o contato que tem entre a pele, né E mucosas com essas áreas com lesões cutâneas ativas É que vai desencadear a transmissão, né Não que ocorra a transmissão por fluidos, né Por sêmen, né Dessa forma, né Igual outras ISTs, né Mas é mais pelo fato de haver um contato físico direto Próximo e prolongado E, doutor, pensando nessa doença A gente vai fazer essa relação A covid fica na cabeça, né E quando você tem a infecção por covid Um pouco antes de ter sintomas Você já tá transmitindo, né Isso também acontece com a varíola dos macacos Ou a monkeypox Se você ainda não tem Se você tá ainda assintomático Você já pode tá transmitindo ou não? Não, isso é diferente mesmo, né Na covid tem, de fato, um período de transmissibilidade Que se inicia antes do início dos sintomas, né Mas, no caso da varíola dos macacos, não A transmissão, a princípio Se inicia junto com o aparecimento das lesões cutâneas, né Que costuma demorar aí um, três dias, né Então é rápido pra aparecer a partir do início dos sintomas Mas, a princípio, não Então, essa é até um dos motivos, né Pelo qual não é tão fácil transmitir a varíola dos macacos Com a covid-19 Diante de todas as características, doutor André Gigli Bueno As características da doença Pra gente já ter conhecimento dessa doença É mais fácil ter esse bloqueio Quando se tem um caso Por exemplo, vinheta aqui próximo É, com certeza Porque, né Como as informações, né Já estão circulando, né Desde os primeiros casos na Europa, lá Então as pessoas já estão mais atentas, né Com os sintomas Que, no caso dessa doença São as lesões cutâneas, né O sintoma mais marcante Então, de fato, é mais fácil fazer a suspeita É mais fácil identificar E, consequentemente, isolar essas pessoas, né Então, nesse sentido Isso até facilita mesmo o controle da doença E qual que é a evolução da varíola dos macacos? Quem teve, então, essa infecção? Como é, assim, na maioria dos casos? Então, na maioria dos casos Não evolui com formas graves, né Diferente da varíola humana, né Que tem um risco de agravamento De letalidade, né De risco de óbito maior Mas, nesse caso, não, né Então, por exemplo, até o momento Pouquíssimos casos aí que precisaram de internação, né Considerando os casos aí do mundo todo Então, a evolução é benigna, né Na maioria dos casos E, assim, as lesões cutâneas, né Como começam a aparecer Então, assim, antes das lesões, né A pessoa começa a ter febre, mal-estar Do do corpo, dor de cabeça Podem aparecer linfonodos, né Ínguas, né Pelo corpo inteiro E aí, alguns dias depois Um, dois, três dias depois Começam a aparecer as lesões de pele Normalmente pelo rosto, né Na cabeça, no rosto E depois vão se espalhando, né Pra tronco, membros, né E aí, essas lesões Tendem a durar um certo tempo aí Pra ir aparecendo E elas vão evoluindo, né De uma fase que parece algumas bolhas, né Até o período que aparece casca, né Ela seca, né Entre aspas E isso demora aí duas, três semanas, né Então, a pessoa fica com as lesões de pele Durante um bom tempo aí, né E aí, as lesões vão secando Vão sumindo Param de aparecer lesões novas, né E aí, enfim Aí a pessoa sai aí da fase de transmissibilidade E entra aí pra resolver a doença Doutor, diante também Desses primeiros sintomas Que são muito parecidos com várias doenças O senhor citou dor no corpo Também uma febre Por estarmos em um momento pandêmico E quando se tem já esses sintomas Já se faz o isolamento, né Das pessoas por causa de Covid-19 Pode ser uma gripe e tal Mas a gente vive hoje Numa dinâmica muito diferente Do que a gente vivia há dois anos Também com, por causa desse cenário A varíola do macaco Pode ser ainda mais restrita Porque a gente já faz esse afastamento Já tendo esses sintomas É, exatamente Então, um dos aprendizados aí da pandemia É essa questão, né Da pessoa se perceber, né Com sintomas, né Com potencial de ter uma doença Que se transmita pra outras pessoas E já adotar um comportamento De evitar exposições, né De outras pessoas E fazer um isolamento, né Na medida do possível Então, até pelo Eventualmente a pessoa começa a ter febre Hoje em dia Talvez a primeira coisa que surge aí Na cabeça é Covid, né Então, talvez já seja um comportamento mesmo De evitar, né Contato com outras pessoas Pra evitar a transmissão E aí, nesse sentido Pode ajudar, sim No contexto que a gente vive hoje em dia Essa percepção, né Dos sintomas pelas pessoas Pode ajudar no controle De outras doenças Como no caso aí A varíola dos macacos Pensando num panorama, então Pra doença O que o senhor tá com expectativa Pra... Chegamos aqui a ter Esses três casos No Brasil Todos importados Existe a possibilidade De ser aí Transmissão comunitária Ou o senhor acha muito difícil? Não, existe sim Visto que o fluxo de viagens internacionais Já tá bastante intenso Então, todo dia Tem milhares de pessoas chegando De países da Europa Onde tem Tá tendo uma circulação do vírus Então, tem muita chance Da pessoa vir, né Viajar num período de incubação Passar a manifestar a doença aqui E, eventualmente Expor outras pessoas E aí Estabelecer uma transmissão comunitária Então, acho que é bem provável Que isso vá acontecer Que em algum momento A gente tenha detecção De um caso autóctone Que a gente disse De transmissão comunitária E o outro risco Que tem que ficar No radar também É o risco da doença Se estabelecer aqui Então, se a doença Encontrar Se ocorrer uma transmissão De um ser humano Para um animal Sobretudo roedores São os principais reservatórios A doença pode se estabelecer Pode ser criado Um ciclo, né Zoonótico da doença E ela passar a ser endêmica Então, isso acho que É um grande receio Da comunidade De epidemiologistas Que a doença passe A ser endêmica Em outros lugares do mundo Não só Nas regiões da África Que lá já é endêmica Há alguns anos Então, são esses dois riscos Que a gente Tem que lidar Ocorrer transmissão comunitária Que acho que é bem provável Que vai acontecer E fazer o máximo possível Para que a doença Se torne endêmica Tenha um ciclo Zoonótico aqui Por ela ser uma Não ser, né Uma doença nova Há vacina? Não, existe Uma vacina específica Mas ela É uma vacina Que até foi Desculpa Assim Produzida, né Recentemente, né 2019 E ela, obviamente Não está Disponível Em larga escala E também Por essas características Da doença Muito possivelmente Não vai ser proposta Uma vacinação universal Igual a gente faz Para a COVID Então, sim Existe vacina Mas é pouco provável Que sejam necessárias Grandes campanhas De vacina Como a gente está vendo Para a COVID No caso Da monkeypox E vale lembrar Que é um vírus Muito parecido Com a varíola humana Com o vírus da varíola humana E até alguns anos atrás Na verdade Até a final da década De 70 A vacina de varíola Era aplicada Então pode ser Que essas pessoas Tenham algum resquício De imunidade As pessoas que receberam Essa vacina de varíola Tenham algum resquício De imunidade Contra esse vírus Que é aparecido também Mas, enfim Existe vacina Não está disponível Em larga escala Mas pode ser necessário Para alguns grupos específicos André Giglio Bueno Infectologista Da PUC Campinas Queria agradecer A participação do senhor Aqui no CBN Campinas A gentileza De poder atender Novamente a CBN Eu que agradeço Bom dia a todos São 10 horas 55 minutos Só lendo aqui A mensagem do Derival Do Di Souza Falando parabéns Pela entrevista Com o doutor Assim a gente fica Bem mais tranquilo Está aqui Essa é a proposta Essa prestação de serviço No CBN Campinas Toda atenção Lógico Que a gente tem que ter Mas é bom também Trazer essas informações A gente agradece Doutor André E também Aqui a mensagem Dos ouvintes da CBN Campinas No WhatsApp Da CBN CBN Campinas Oferecimento